Deus tá escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseveras e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ou a hora